A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, e hoje nós vamos retomar aqui o nosso estudo, a partir do capítulo 18, os tempos são chegados, o sub-item é o 22, que faz parte desse sub-capítulo também, os sinais dos tempos. Então Kardec, ele vem comentando aqui para nós que o Espiritismo, ele simboliza também essa mudança desse tempo, vai preparando essa nova geração, ele já vai caminhando aqui no estudo e no livro para nos endereçar para essa nova geração que também vai ajudar nessa mudança, nessa transição, nessa transformação moral da nossa sociedade. Então ele começa o item 22 dizendo o seguinte, A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que tiver alcançado. O Espiritismo, caminhando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo nesse estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que querem se opor a ele. Então, aqui, amigos ouvintes e internautas, Kardec fala dessa lei de progresso, desses seres que vão reencarnar para alavancar o progresso da humanidade. Tanto o progresso moral como o progresso intelectual, através de várias formas, através da ciência, das artes, da própria educação científica, educação intelectual e também do ponto de vista moral, vários espíritos reencarnarão aqui entre nós, estão reencarnando para nos ajudar, nos ensinar essa modificação, essa transformação moral que nós precisamos ter. Então, isso acontece de tempos em tempos, mas em determinado momento da nossa existência, a gente, da própria existência planetária, esse movimento vai se intensificar. Ele tem, ele dá uma, digamos assim, uma guinada. E muitas vezes, quando a gente olha, fala assim, nossa, mas Kardec escreveu isso em 1869. Lembrando que nós estamos fazendo aqui o estudo com a publicação da edição do Leão Denis, que tem uma diferença em relação à edição da FEB. Esse capítulo que vocês estão estudando, o 22, quem estiver estudando com a FEB, deve estar ali entre o 24 e o 25, tá? Esse item 22, para você acompanhar aí e não se perder. Então, Kardec, ele vem informando que o mundo, ele vai se transformando, ele vai melhorando, por mais que a gente não entenda dessa maneira, porque muitas vezes as questões difíceis, elas acabam por nos impactar mais do que as coisas boas, as coisas ruins, a maldade. Ela acaba tendo um peso maior, muitas vezes, do que os acontecimentos bons que ocorrem na nossa vida, no nosso planeta. Então, isso dá uma falsa sensação de que o mundo, ao invés de melhorar, está piorando. Que as pessoas, ao invés de serem mais generosas, mais acolhedoras, mais, digamos assim, se preocupar mais com o coletivo, mais do que com o seu próximo, na verdade, a gente tem uma falsa sensação de que elas pensam mais nelas, como se eu estivesse pensando apenas em mim, do que no meu próprio semelhante. E isso se reflete nas imagens que nós temos, nos fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia, essa falsa impressão, quando acontece uma guerra, quando os problemas que nós, guerra na Ucrânia, guerra ali na Palestina. Então, isso dá uma sensação para nós, muitas vezes, de que essa regeneração, esse mundo de regeneração, essa transformação, essa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não esteja acontecendo. Mas, amigo ouvinte, internauta, para que isso se dê, para que, quando você faz uma mudança, quando você arruma alguma coisa na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, enfim, quando você faz alguma mudança, alguma transformação, uma obra, por exemplo, no início é o caos, é uma confusão, porque você está ali tirando o que está com problema, você precisa consertar, reformar aquilo ali, materialmente falando, e isso causa realmente um transtorno em um primeiro momento. Tudo aquilo que a gente vai melhorar, toda essa transição, é como se você estivesse limpando ali o fundo de um lago, limpando o fundo de uma piscina, no primeiro momento vai subir ali aquele lodo, aquela lama, então isso é natural que aconteça, mas nem por isso aquela água ali, ou aquela construção, está toda contaminada ou toda prejudicada. É porque, momentaneamente, para que essa transição ocorra, para que as reformas materiais ocorram, vai ter um problema, vai fazer barulho. Então, essa análise material é que a gente consegue trazer para essa nossa compreensão do momento que nós estamos vivenciando. Nossa, mas se espíritos bons estão reencarnando, para nos ajudar nas ciências, na tecnologia, na evolução tecnológica, na saúde, na educação, ou seja, no campo da educação intelectual, e também se nós temos a informação dos espíritos, dos benfeitores espirituais, que espíritos de uma ordem mais elevada também estão reencarnando entre nós para ajudar nesse nosso progresso. Por que ainda existe guerra? Por que ainda existe maldade? Por que ainda existe intolerância, incompreensão, preconceito? Tudo isso ainda é uma consequência. Porque esses espíritos, essa transição, ela demanda tempo, demanda paciência, para que os resultados possam ser observados mais à frente. Então, nós estamos aqui no momento da mudança, de consertar, de redificar aquilo que está errado. É como se a gente estivesse no meio de uma mudança na nossa casa, de uma reforma na nossa casa, e morando ali. Ela vai quebrar a parede, vai trocar o piso, vai consertar a encanação, vai consertar as instalações hidráulicas e elétricas. Então, isso no primeiro momento, quando está ali no quebra-quebra, é só confusão. Então, a gente está nesse momento agora, do nosso planeta que nos apresenta, dessa reforma básica, reforma materialmente falando, mas dessa regeneração. Então, isso realmente, em um primeiro momento, nos dá essa impressão de que a chegada desses espíritos aqui, ou não está acontecendo, ou não estão vindo, que não estão reencarnando, como os espíritos afiançaram, ou eles, não está surtindo efeito aqui, o planejamento. Então, é como se a gente chegasse à conclusão, equivocada, de que o planejamento divino não está dando resultado. Então, essa é uma falsa impressão, porque os nossos olhos, eles só conseguem ver, nesse momento, essa destruição material, que nós estamos presenciando, essas questões negativas. Nós ainda não aprendemos a olhar com os olhos do espírito, ouvir, escutar com os ouvidos espirituais, para poder compreender o que efetivamente está acontecendo aqui conosco. Então, por isso que a gente tem essa visão equivocada, de que ao invés do mundo estar melhorando, ao invés da minha vida estar melhorando, está, na verdade, regredindo. Então, isso é uma visão equivocada da nossa parte, porque seria o mesmo que entender que o projeto divino não está sendo executado, ou, se está sendo executado, não está dando o resultado que nós esperamos. Então, o tempo é de Deus. Nós não sabemos quanto tempo esse suposto caos que nós estamos vivenciando vai durar, em quanto tempo nós vamos colher os frutos dessa transição. Então, caminhando aqui no item 23, Kardec diz, não é o espiritismo que cria a renovação social. Olha que informação interessante. Essa renovação, ele afirma que não é o espiritismo. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Então, é mais ou menos como se nós afirmássemos o seguinte, o espiritismo, ele chegou em um momento que os espíritos que estão aqui reencarnados estão maduros para absorver esses conhecimentos, compreender esses conhecimentos, aceitar esses conhecimentos, refletir sobre eles e permitir que eles façam mudanças em nós, individualmente falando. É mais ou menos quando nós buscamos a escola, quando nós buscamos um tratamento psicológico, o professor, ele vai nos orientar, ele vai nos ensinar. O psicólogo também, ele vai passar ali aquilo, as orientações, que ele acha, que ele tem certeza que vai produzir um efeito em nós, de acordo com a nossa capacidade. Então, ele vai ministrar, o professor, ele vai ministrando o estudo na medida que nós vamos saindo ali, avançando em termos de maturidade. A criança, você não pode jogar um ensino complexo para ela, para uma criança que está chegando na escola, porque ela não tem maturidade e nem capacidade de compreensão daquilo. da mesma forma, são os ensinamentos do Espiritismo. Imagine a gente, se Jesus fala lá, quando ele esteve aqui conosco, quando ele encarna aqui entre nós, se ele começa a falar de perispírito, de dupla vista, de bicorporeidade, de reencarnação, claramente, ele chega até a falar de reencarnação, de uma forma ali, naquela conversa com Nicodemos, mas ali, no sentido figurado, através de fábulas, mas imagine se ele falasse isso abertamente, claramente. E ele mesmo, alguns ensinamentos que ele ministrava, ele ministrava por parábolas, que ele dizia, que era a forma encontrada que ele tinha para ensinar o povo. Então, lá naquela época, nós não tínhamos a maturidade necessária para receber os ensinamentos da doutrina espírita, do Espiritismo. Mas ele, mesmo, falou, eu no tempo, eu no tempo certo, vou pedir ao meu pai que vos envie o Consolador Prometido, que nós, temos a certeza, que é o Espiritismo. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, comigo, André Monteiro, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, obra Gênesis de Allan Kardec, estamos aqui no subtítulo Os Sinais dos Tempos, item 23, agora nós estamos no 23. Então, Kardec, ele fala que essa renovação não é por conta da chegada do Espiritismo, mas sim que o Espiritismo chega porque nós já atingimos uma maturidade, uma capacidade intelectual e moral de reter essas informações, de saber, de receber essas informações e de fazer com que elas, de fazer reflexões para que a gente possa colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, ele continua aqui. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo está mais que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador. Ou seja, auxiliar, ajudar, não vai ser o Espiritismo, digamos assim, que vai transformar tudo, não. Ele vai ser um dos instrumentos nesse auxílio, que é o que ele diz primeiro, que o primeiro fato, o primeiro item dessa mudança é a maturidade espiritual dos Espíritos que aqui estão reencarnados, que vão permitir que essa renovação social aconteça. E o Espiritismo, ele vai ser um braço que vai apoiar, como outras religiões também vão. Mas o Espiritismo, por já tratar do mundo espiritual. Então, ele continua, é por isso que ele é contemporâneo desse movimento. Ele surgiu no momento em que podia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Se viesse mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, o que nós acabamos de colocar. Imagina se Jesus começa a falar claramente sobre as informações, sobre a existência de um mundo espiritual, como o Espiritismo trouxe. Seria, é como ele diz aqui, insuperáveis. Não teria condições. Por isso que teve todo esse planejamento. Primeira, segunda, terceira revelação. Moisés, Jesus, doutrina dos Espíritos. E ele continua aqui. Teria inevitavelmente sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, não sentiam ainda necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, ele encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os Espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo em que se abre à frente deles, o acolhem como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. Então, ele acaba se tornando esse fator porque ele consola, ele ampara, ele ajuda. Então, ele vai destruindo ali o materialismo e não o materialista, mas ele destrói, combate o materialismo para falar que nós somos Espíritos imortais, todos filhos de um mesmo Deus, de um Deus único, não mais o Deus de A, de B, de C, de D, de determinada religião, mas um Deus único em que todos, de alguma maneira, vão ter essa compreensão, ainda que deem uma nomenclatura diferente a esse Deus, mas é o mesmo Deus de todos e nessa imortalidade da alma que nos permite a gente corrigir o rumo da nossa existência, reparar os nossos erros, corrigir aquilo que fizemos errado para que o complexo da culpa não atormente a nossa existência minando as nossas energias vitais, as nossas energias emocionais. então se eu errei no passado eu vou procurar me corrigir e o espiritismo nos permite isso, porque você vai chegar no final da sua existência talvez ainda carregando algum complexo de culpa se você se arrependeu e para aquele que não se arrependeu ele vai se arrepender um dia, mas para aquele que já se arrependeu dos seus erros ele vai saber não, eu sou espírito imortal, eu errei, eu sei que eu posso reprogramar quando estiver lá na erraticidade quando chegar o momento da minha nova programação espiritual eu vou reprogramar e vou ter a oportunidade de corrigir esse equívoco que tive no passado se desencarnei com o sonho de realizar alguma coisa e esse sonho não se concretizou nessa existência a lei da imortalidade da alma a lei da reencarnação ela nos acalma nos consola porque se eu tinha um sonho nessa existência e não realizei esse sonho muitas vezes na maternidade ou na paternidade ou de entrar em comunhão de casamento de uma realização profissional então uma série de sonhos que às vezes a gente tem mas que por algum motivo não foi possível eles concretizar mas você sabe eu sou um espírito imortal se eu não realizei isso nessa vida eu vou poder realizar em uma outra se eu tenho a ideia de suicídio uma ideia materialista para o suicídio eu eu que eu sou um espírito imortal e que esse problema que me levou ao suicídio se eu tenho esse conhecimento eu não vou praticar o suicídio porque eu sei que o meu problema não vai cessar porque eu sou um espírito imortal e ainda vou ter que corrigir também depois assumir as consequências desse ato de tirar a própria vida então isso consola isso ampara porque evita ajuda que a pessoa não cometa suicídio não atente contra a sua própria vida da mesma forma quando a gente vai ofender alguém vai ofender uma pessoa praticar um mal um equívoco qualquer eu sei que se eu estou fazendo aquilo eu criei uma necessidade de me desculpar com aquela pessoa de reparar essa ofensa que eu pratiquei seja ela justa ou injusta se eu tenho essa ideia da imortalidade da alma da lide ação e reação de causa e efeito se eu for atentar contra a vida de algum semelhante isso vai ser um freio para mim porque também ter a necessidade de reparar esse equívoco vou lá renascer em alguma existência minha tendo que reparar esse equívoco que cometi com esse companheiro que eu tirei a vida dele se penso no aborto como uma solução para uma gravidez indesejada ou simplesmente por uma necessidade por um abandono do lar aquele pai que abandona a esposa ou a namorada gestante se ele tem a ideia do conhecimento do espiritismo ele vai dar todo o amparo porque ele sabe que se ele provocar um aborto indiretamente pelo seu abandono se essa ideia nascer na cabeça daquela mulher desesperada por aquele compromisso rompido ele sabe que ele vai ter que reparar isso isso vai causar um freio nele vai causar um motivo de reflexão e ainda amigos ouvintes que a gente tenha esse conhecimento nossa quanta coisa de errada que eu fiz depois que eu conheci o espiritismo e agora como é que vai ser nossa se eu soubesse disso antes eu não teria feito mas será que agora eu vou ter que pagar e como que vai ser essa e como que eu vou compensar reparar isso amigos ouvintes o amor cobre uma multidão de pecados e isso significa dizer que ainda que você tenha errado ainda que você tenha cometido um equívoco não necessariamente você vai ter que passar pelo mesmo equívoco para aprender para reparar não o espírito sai o olho de jesus já falava isso quando ele esteve aqui entre nós ele sai o olho por olho dente por dente ele apresenta o perdão mas um perdão que não apaga que não passa um pano um apagador naquele equívoco cometido você vai ter a possibilidade de ações no bem com esforço com sacrifício de vencer essa dificuldade vai ter lembrando que nós estamos reencarnados vivemos em um mundo de provas e expiações é um mundo ainda que a maldade se sobrepõe a bondade um mundo ainda que a maioria dos seus espíritos que aqui estão reencarnados são espíritos imperfeitos que estão buscando ali se melhorar então tudo vai ser digamos assim com muito sacrifício com muito esforço com muita dedicação com muita abnegação com muita paciência nem sempre a gente vai acertar nem sempre a gente vai andar na linha reta andar na linha reta são aqueles espíritos que já atingiram essa condição espíritos que já atingiram um patamar diferente da maioria da população que aqui se encontra então amigos ouvintes nós estamos aqui caminhando para o final do nosso programa de hoje desejando a todos que façamos essa reflexão sobre a nossa sobre a nossa existência e que acima de tudo a gente não fique preso nos insucessos nas questões negativas na maldade que por enquanto a gente ainda enxerga no planeta que a gente vive porque ainda vai ser assim ainda vai ter essa necessidade temos essa necessidade de passar e de vivenciar por isso mas são questões realmente temporais são questões que vão ter a sua hora de cessar então amigos ouvintes muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser você está ouvindo o programa luz na penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Nádia do Couto Vale para comentar o céu inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec Amados e amadas ouvintes internautas que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre particularmente neste instante quando o mestre tendo-nos agora reportado ao teu coração nós buscamos a tua iluminação para o estudo que faremos que faremos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade no programa luz na penumbra dando continuidade ao estudo no capítulo 7 da segunda parte desta obra o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e nós estamos já neste capítulo 7 agora estudando os espíritos por Kardec nosso querido codificador classificados como espíritos endurecidos buscando a definição no dicionário de Aurélio Buarque de Holanda nós vemos que endurecido significa tornado cruel insensível incorrigível a rigor portanto nós que temos os preceitos e os princípios da doutrina espírita sabemos que os espíritos que estejam nessa categoria que se tiveram se tiverem tornados cruéis insensíveis incorrigíveis na verdade esse incorrigível não é avalizado pela doutrina espírita porque sabemos que é uma lei de progresso desde o evangelho de nosso amado Jesus e portanto ao longo das encarnações cada espírito vai se colocando em patamares mais altos melhores mais evoluídos naturalmente naturalmente dependendo do seu esforço próprio vai adquirir as virtudes que nos sejam próprias e que estão reservadas a todos nós porque necessárias a todos nós na trilha evolutiva então é nesse contexto que o incorrigível do dicionário não se aplica a trajetória do espírito imortal segundo a doutrina espírita mas tornar-se cruel e insensível efetivamente nós estamos aqui estudando esta obra e todas as obras da codificação e mesmo ou principalmente o evangelho nós vemos que isto não só é possível como encontramos com alguma frequência mas então espírito endurecido é uma categoria? não não é uma categoria de Kardec em o livro dos espíritos número 100 mas é uma forma de apresentar uma repercussão do que faz o não arrependimento na intimidade do espírito porque ele vai ficando endurecido insensível às vezes até cruel nós damos início hoje ao estudo de um caso que é o caso ou a trajetória a história do espírito Angélia que deu uma comunicação em Bordels em 1862 e se apresenta espontaneamente ao médium e declara o espírito Angélia que não se arrepende das faltas que cometeu que procurou o médium para experimentar diz ela e que não é feliz mas que também não sofre mas também declara que lhe falta a paz por causa de uma mágoa do passado que é um remorso no entanto não está arrependida mas tem medo do futuro por temer o desconhecido o que não acontece conosco encarnados ou desencarnados quando temos a informação e os ensinamentos da doutrina espírita na verdade Angélia não quer declarar nada sobre sua encarnação anterior e o sofrimento para certos espíritos sabemos nós que o sofrimento é o que lhes lembra suas dores físicas apesar de o seu estado moral ser intolerável intolerável porque provoca gera engendra constrói sofrimento vamos então meditar um pouco estudar um pouco sobre o que ela própria disse que ela tem uma mágoa do passado e por isso falta-lhe a paz por isso ela não é feliz não é só por isso mas talvez aqui esteja o grande cerne a grande chave para adentrarmos essa esse reduto essa intimidade do espírito Angélia como nós vemos que há uma mágoa do passado isto significa que houve um remorso e há um ressentimento nossa querida mentora espiritual Joana de Ângeles nos fala em sua obra O Céu O Ser Consciente psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco diz-nos a nossa querida Joana de Ângeles que entre os terríveis gigantes da alma com predomínio na natureza humana os ressentimentos os ciúmes as invejas entorpecem os sentimentos assulam a inferioridade quer dizer estimulam isso está em o céu o ser consciente por Joana de Ângeles através de Divaldo Franco acrescenta ainda nossa querida mentora que o ressentimento é um tormento psicológico alienador que quer Joana de Ângeles nos ensinar com isso o tormento fica bastante claro é psicológico porque o ressentimento medra se alimenta se movimenta e até domina pode acabar por dominar o nosso psiquismo a nossa área de relacionamento conosco mesmo no esforço de auto aprimoramento então é alienador como nos ensina Joana de Ângeles porque com isso nos afasta dos nossos deveres dos nossos próprios objetivos superiores como espíritos imortais e então é com este com esta característica com este viés que Joana de Ângeles nos diz a respeito do ressentimento que é o caso também aqui de Angélia que é um tormento psicológico e alienador que tem raiz no solo fértil das emoções em descontrole nós que estamos a maior parte do tempo praticamente em situação de descontrole emocional por isso nós estamos nessa condição aqui no diagnóstico que faz Joana de Ângeles para nós não entretermos não criarmos esse tormento psicológico alienador geralmente diz Joana de Ângeles isso decorre de a criatura julgar-se traída nós sabemos que a traição é uma experiência extremamente dolorosa para qualquer espírito em qualquer nível e em qualquer instância da sua existência encarnado ou desencarnado então o que faz essa criatura esse espírito que se julga traído esse espírito recorre ao ego e equipa-se de ressentimento e portanto aí se instala esse ressentimento nos painéis da emotividade por isso Joana disse que ele tem esse tormento tem raiz no solo fértil das emoções em descontrole por isso esse ressentimento se instala nos painéis da emotividade qual é a consequência disso e esta é uma grande lição para todos nós em todas as situações de nossa existência consequentemente com a instalação do ressentimento nos painéis de nossa emotividade consequentemente nós experimentamos cargas violentas que nos desarmonizam os delicados equipamentos da alma naturalmente ou do espírito quando está desencarnado como Angélia é o caso aqui que nós estamos estudando e o que acontece então com este quadro que se instala isso tudo vai se refletir em nossa conduta mental e moral é exatamente vamos guardar isto é exatamente o que acontece e vamos estudar juntos e vai isso acontecer no quadro de Angélia essa desarmonização nos equipamentos da emotividade por causa de cargas violentas por causa do ressentimento que ali se instala então nós vemos que Angélia também vai ter o comportamento mental e moral afetados influenciados por essa instalação pelo ressentimento que é como estamos vendo perfeitamente é uma expressão de inferioridade e é o que o espírito o que faz com que o espírito deseje o desforço a vingança seja a vingança desejada no plano consciente ou não consciente e Joana de Angelis compara o ressentimento a ferrugem a expressão é da mentora ferrugem nas peças da sensibilidade transferindo-se para a organização somática como distúrbios gástricos intestinais e de demoradas consequências existem muitas outras consequências que a própria mentora também nos apresenta e outros mentores também nos apresentam todos esses que nos ajudam a entender e a na verdade a transferir ou aplicar a nós mesmos pela reflexão esses ensinamentos na gestão na administração que nós fazemos no nosso na nossa encarnação no nosso tempo e no nosso corpo físico nós lembramos então que estamos nesta situação como aprendizes para transferirmos isso como aprendizagem para o nosso próprio caminho para o nosso próprio quadro nós que estamos aqui eu nádia do culto vale e você amigo amiga ouvinte internauta que estamos estudando juntos o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e lembrando agora o caso a história a trajetória de angélia o espírito endurecido que assim classificado por kardec está incluído aqui no capítulo sétimo da segunda parte desta obra e então joana de angelis em sua obra o ser consciente pela psicografia de divaldo franco nos diz ainda que o ressentimento tem além dessas repercussões que já lembramos para a organização somática ou seja para o corpo físico distúrbios gástricos e intestinais nós temos dessas demoradas consequências porque todos sabemos quais são as consequências quando alguém tem um distúrbio gástrico ou um distúrbio intestinal mas além desses joana de angelis ainda nos aponta e é muito bom que nós prestemos bastante atenção a essas repercussões porque no corpo físico não sabemos não temos informação sobre se isso repercutiu no corpo físico de angelis mas em nosso corpo físico certamente haverá de todo esse quadro se manifestar caso nós não tomemos as providências necessárias para desalojarmos os ressentimentos os desejos de vingança conscientes ou não de nosso painel mental de nosso psiquismo profundo para isso como é bem difícil é bom nós lembrarmos e buscarmos pedirmos ajuda dos nossos anjos da guarda dos nossos amigos espirituais de Maria de Jesus enfim para que nós possamos ter forças para nos libertarmos dessa presença desfavorável inconsequente até dolorosa do ressentimento em nossas vidas ou seja em nossa vida mental e moral além então de distúrbios gástricos e intestinais nós temos gastritis e diarreias inexplicáveis quando não se encontra nenhuma razão e isso acontece mas isso acontece porque a consequência dos tóxicos exalados pelo ressentimento mas afinal o que é mesmo que alimenta o ressentimento o que alimenta o ressentimento são as ideias fixas são o desejo de revidar de sofrer e de ser vítima o processo de vitimização que a psicologia também estuda nós vemos que é um elemento que alimenta o ressentimento além das ideias fixas e desses desejos de revidar de sofrer e de ser vítima o indivíduo diz-nos Joana de Ângeles o indivíduo esconde-se sob o ressentimento embaixo do ressentimento na justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão nós sabemos que a autocompaixão é um outro problema digamos assim que o espírito constrói para si mesmo quando não reconhece que ele próprio espírito ou nós próprios espíritos encarnados ou não construímos esses quadros de vitimização porque não admitimos que somos nós os autores mesmos da nossa felicidade e da nossa infelicidade da nossa saúde ou da nossa doença estudantes que somos todos dessa área recentemente cerca de 50 anos isso é pouco para a ciência da área da psiconeuroendocrina imunologia que nos ensina com já estudos acalentados positivos para assegurar e os espíritos nos asseguram isso há uns 50 anos há umas 5 6 décadas em suas obras porque os nossos sentimentos as nossas emoções as nossas ideias positivas geram a saúde ao mesmo tempo que se nós temos pensamentos de infelicidade de tristeza de depressão de remorso de ressentimento nós criamos as nossas doenças como está bem posto por essa nova área da psiconeuroendocrina imunologia portanto Angele é uma das vítimas do ressentimento o que não significa que somente ela tenha sido ou nós estejamos sendo estamos todos passíveis de construirmos esse na verdade essa víbora esse monstro que é o ressentimento em nossa vida psicológica mental vibratória espiritual e física porque isso se transfere como estamos vendo para o corpo físico então nós vemos aqui já com essas colocações de Joana de Angelis a respeito do que pode acontecer na interioridade no psiquismo do espírito agora entendendo melhor o caso e a história de Angélia Angélia deu essa comunicação espontânea em Bordeaux em 1862 e assinou este nome Angélia e se apresentou assim espontaneamente ao grupo a reunião mediúnica vejamos mais ou menos as características pelo menos aqui de início as características do quadro de Angélia tinha uma posição social mediana portanto classe média era casada mas entediava-se com o marido e com os filhos sentia tédio não sentia nenhuma alegria na relação conjugal e na sua relação com os seus filhos mas divertia-se em solteira mas no caso também nesta fase da vida entediava-se como mulher portanto era uma criatura aprisionada no tédio não tinha nenhuma ocupação lembrando que nosso amado mentor André Luiz nos adverte de que cabeça vazia atrai algum passarinho com ideia não positiva para nós em nossa cabeça ela não tinha Angélia não tinha nenhuma ocupação nem em casa nos labores da casa da domesticidade porque ela tinha uma criada uma empregada que cuidava da casa portanto ela nem escolhia os empregados que iam cuidar dos filhos portanto seu tédio era de tal maneira que ela se tornou como nós dissemos no início desta nossa conversa deste nosso estudo ela se tornou insensível até cruel porque as consequências do que os cuidadores de seus filhos não estavam sendo acompanhados por ela e portanto ela seria como deve ter sido responsável pelas consequências as influências dos cuidadores de seus filhos essas influências que afetaram os seus filhos então nesse particular aqui estão outros agravantes da situação de Angélia porque ela se tornou um espírito endurecido insensível às vezes até cruel e nós vemos aqui que este caso aqui dos filhos e do marido e de toda a situação da sua vida doméstica isso tudo pode se enquadrar neste conjunto de elementos que fundamentam esta situação que criam essa situação mas ela responde a perguntas na verdade Angélia admite que talvez a inércia tenha sido a causa de tudo isso que ela aqui apresentou no seu quadro e nós vemos que a inércia o ócio a falta do trabalho faz com que a criatura se torne vulnerável na verdade fraca não só fisicamente também mas moralmente espiritualmente e vibratoriamente psicologicamente por isso é que aqui está uma causa no quadro de Angélia que o próprio espírito reconhece que tudo isso que nós dissemos o tédio como mulher na relação com o marido na relação com os filhos na falta de ocupação inclusive para cuidar da casa e até mesmo para selecionar os empregados que iam cuidar dos seus filhos ela própria como espírito reconheceu que talvez a inércia seja a causa a inércia nós estudamos com a doutrina espírita que isto é um fator que nos conduz a desvios no nosso caminho na nossa trajetória evolutiva e está também o valor do trabalho em o evangelho de Jesus o mestre que nós todos já escolhemos seguir continuamos com este estudo muito pleno de ensinamentos para todos nós em nosso próximo encontro se Deus quiser Jesus nos abençoe nos guarde e nos estimule sempre a trabalharmos no bem e sobre nós mesmos que assim seja sob o olhar de nosso Pai e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra aprica Luz na Penumbra dica